Música 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 Seja o amor de mim, o que seria? Algo que tu é meu final de ouvir Viva o amor de Deus, o amor de Deus Viva o amor de Deus Viva o amor de Deus Viva o amor de Deus Ah, não é só isso Por que eu não me lembro? Ainda bem a palavra Mas se não me lembro Eu não sou mais Eu não sou mais Eu não sou mais Amém. Amém. Amém.